Bodybuilder, conhecido por consumir 16 mil calorias por dia, morre aos 36 anos. Ilia Golen, Jefenczyk, de Belarus, era famoso por compartilhar sua rotina pesada de exercícios. Morte foi confirmada por sua esposa. Notícia de 12 de setembro de 2024, 1h18 da manhã. Conhecido por compartilhar nas redes sociais sua rotina de alimentação e exercícios físicos, o Bodybuilder de Belarus, Ilia Golen, Jefenczyk, morreu aos 36 anos de idade por conta de uma parada cardíaca. A morte aconteceu na última semana e foi divulgada pelo veículo Nexta TV, posteriormente confirmada pela esposa de Jefenczyk, Anna. Pelas fotos e vídeos compartilhados, era possível notar o grande volume de músculos de Jefenczyk, que tinha 1,85m de altura e pouco mais de 160kg. Para manter esse porte físico, o Belarus consumia mais de 16 mil calorias por dia. Tudo isso dividido em sete refeições ao longo das 24 horas. Segundo os veículos de notícias locais, Ilia Golen, Jefenczyk, precisou ser atendido com urgência no dia 6 de setembro, após sofrer uma parada cardíaca. O homem foi transferido para o hospital de helicóptero e a equipe médica conseguiu reverter momentaneamente sua situação. Após ser reanimado pelos médicos, Jefenczyk seguiu internado na emergência, mas não resistiu e morreu dois dias depois. Segundo o laudo de óbito, foi constatada morte cerebral no atleta. Segundo o site especializado em musculação fitness, Volt, Ilia Golen e Jefenczyk tinham como objetivo ser reconhecido pelas pessoas como um monstro, entre aspas. Por conta de sua força física, o atleta chegava a levantar mais de 270kg no supino reto e mais de 300kg no movimento conhecido como levantamento terra. Legenda Adriana Zanotto